Por que você não vem ser o meu cobertor Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Eu sopro o seu verão com o meu ventilador Eu deixo o teu calor lamper o meu suor A lua alta é o nosso refletor A noite o seu perfume de selva A madrugada cai exausta a suspirar E de manhã de novo eu me pergunto Por que você não vem ser o meu cobertor Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Eu sopro o seu verão com o meu ventilador Eu deixo o teu calor lamper o meu suor A lua alta é o nosso refletor A noite o seu perfume de selva Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh A madrugada cai exausta a suspirar E de manhã de novo eu me pergunto Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Por que você não vem, ah, eu te vejo, oh Obrigada.